A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Adapar, desenvolveu um novo sistema de emissão de guia de trânsito animal GTA através da internet. A veterinária Nathalie Moraes, do Escritório Regional da Adapar, em Pato Branco, explica que o novo sistema vai agilizar e facilitar a vida dos proprietários de animais. A emissão das guias será para os produtores que tiverem cadastro de exploração pecuária junto à Adapar e que poderão utilizar o sistema. O produtor poderá emitir a GTA através da sua residência, não precisa se deslocar até o escritório da Adapar para emitir essa GTA. Até então era só presencialmente, o que gerava inclusive fila, por exemplo, na sexta-feira, onde os eventos de final de semana exigem a guia e aí agora vai ficar mais fácil. Isso, fica bem mais fácil, realmente gerava bastante fila nos escritórios em época de eventos agropecuários. Agora o produtor, ele então tem essa facilidade. E o valor, né? Vai ficar mais em conta para o produtor? Quanto era o valor antes e agora? O valor dependia da quantidade de animais que ele ia transportar por carga, mas vamos colocar por volta de R$ 23,00 cada emissão de GTA. Então, agora eles pagam a unidade padrão fiscal e meia, que dá por volta de R$ 210,00, que é anual isso daí. Então, para quem tem bastante equina e movimenta muito a propriedade, compensa bastante. Obrigada. 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 Obrigada.